Olá, vamos resolver o nosso exercício 4. E esse exercício 4, apesar de simples, eu acho ele particularmente interessante. Que ele traz exatamente aquela noção de ponteiro, ponteiro para ponteiro e ponteiro para ponteiro para ponteiro. Então é o problema que você está resolvendo que vai determinar, que vai dizer se você resolve tudo utilizando apenas ponteiro ou se você vai precisar de ponteiro para ponteiro. Então vamos lá, olha só. Então, considere a seguinte declaração. E aí nós temos aqui int a, asterisco b, 2 asterisco c e 3 asteriscos d. Então eu já vou até copiar isso aqui, que é uma declaração, ctrl c. Vou colocar aqui no main, porque perceba, nós temos aqui a declaração de 4 variáveis. O a, que é uma variável do tipo inteiro. O b, que é um ponteiro para inteiro. O c, que é um ponteiro para ponteiro de inteiro. E o d, que é um ponteiro para ponteiro para ponteiro de inteiro. Vamos ver o que o exercício pede agora. Escreva um programa que leia a variável a e calcule e exiba o dobro, o triplo e o quádruplo desse valor utilizando apenas ponteiros, b, c e d. O ponteiro b deve ser usado para calcular o dobro, c, o triplo e d, o quádruplo. Então perceba que o exercício é simples, porém ele é bem interessante, porque faz a gente praticar um pouquinho essa ideia de ponteiros em vários níveis. Vamos então pedir para o usuário digitar um valor. Digite um valor. Vamos então utilizar agora a nossa função de entrada, scanf. É um número inteiro, então, %d. E aí eu vou salvar em e comercial a. Agora, nós precisamos, então, calcular o dobro, o triplo e o quádruplo. Então eu vou iniciar aqui com um printf. Eu já vou fazer o cálculo dentro aqui da nossa função de saída, printf. E aí eu vou colocar aqui o texto da seguinte forma. O dobro de... E aí eu quero imprimir o conteúdo de A. Então eu já vou colocar aqui. Eu quero o conteúdo de A. Então o dobro de E, e aí eu quero imprimir aqui o resultado dessa multiplicação. O resultado de uma multiplicação de números inteiros também será um número inteiro. Porém, aqui agora, o exercício diz que a gente tem que usar os ponteiros B, C e D para calcular o dobro, o triplo e o quádruplo. Então, olha só, depois que eu li o valor de A, o que eu vou ter que fazer aqui? A variável B vai receber o endereço de A. Então, B é um ponteiro para inteiro, certo? A é do tipo inteiro, então B pode receber o endereço de A. O C, ele é ponteiro para ponteiro. Então perceba, C não pode receber A ou o endereço de A, porque A é uma variável do tipo inteiro. E C também não pode receber o endereço de D, porque D é um ponteiro para ponteiro para ponteiro. Então, C é do tipo ponteiro e ele aponta para outro ponteiro. Então, C recebe o endereço de B. A variável C recebe o endereço da variável B. E agora, como você já deve imaginar, a variável D recebe o endereço da variável C. No fim, todos apontam para A, porque, olha só, B recebeu o endereço de A, então B aponta para A. C recebeu o endereço de B, então C aponta para B, só que B aponta para A. E D recebeu o endereço de C, então D aponta para C, C aponta para B e B aponta para A. Então, no fim, todas as variáveis estão apontando para C, ok? Agora, olha só, eu quero fazer aqui uma multiplicação, duas vezes um determinado valor. O valor, então, o dobro é com a variável B. Como que eu pego, então, o conteúdo apontado por B, asterisco B? Então, eu vou imprimir aqui, nessa posição, duas vezes o conteúdo apontado por B. Eu vou copiar essa linha porque o que a gente vai fazer aqui abaixo agora é muito semelhante. Eu vou colar ela aqui, duas vezes, e aí aqui é o triplo, e aqui é o quádruplo. Eu vou copiar essa palavrona daqui, CTRL C, CTRL V, vou apenas tirar aqui o acento. Então, o triplo de, continuo imprimindo aqui o valor de A, e aqui agora eu vou colocar o 3, e aqui não é mais a variável B, é a variável C, porém a variável C é um ponteiro para ponteiro, certo? Então, dois asteriscos. E aqui o quádruplo do conteúdo de A, então, eu vou ter aqui quatro vezes, e agora eu quero a multiplicação com o nosso ponteiro D, só que D é um ponteiro para ponteiro para ponteiro, então, eu terei aqui três asteriscos. Vamos testar se o nosso programa está funcionando certinho? Eu vou compilar e executar o meu programa, e aí ele está dando um erro na linha 25. Por que ele está dando um erro na linha 25? Porque eu retirei o 3 daqui, e não coloquei o número 4. Então, tinha um asterisco sobrando aqui. Agora, então, que eu coloquei o 4, eu vou compilar e executar novamente o meu programa. E aí, perceba que nós temos aqui a primeira mensagem, digite um valor. Eu vou digitar aqui o valor 50, vou pressionar Enter, e aí, olha só, o dobro de 50 é 100, o triplo de 50 é 150, e o quádruplo de 50 é 200. Perceba que nós resolvemos tudo utilizando ponteiro, ponteiro de ponteiro, e ponteiro para ponteiro para ponteiro. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta aí abaixo nos comentários, deixa seu like nessa aula, vai, isso ajuda muito o canal, e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. No mais, um grande abraço, bons estudos, e até a nossa próxima aula.